Você quer trocar de carro, mas tá todo apertado, tá sem dinheiro no bolso, então vem pra Melville! Melville Automóveis aqui no binário do Enininho número 1000, tem pra você ofertas incríveis com parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, vale a pena! Vem pra Melville Automóveis, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você aqui na Melville Automóveis, este Ficcate Estilo, ele é completo, motor 1.8, bancos em couro, o ano é 2009, neste você vai dar uma pequena entrada, que pode ser o seu time novo na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, é muito fácil! Mais uma oferta, aqui na Melville Automóveis, tem este Fox Trend 1.0, ele é completo, 2014 é o ano, que coisa linda, é a cor do amor, vale a pena você vir pra cá, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa! Agora para fechar as ofertas, da Melville Automóveis, que vende na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, nós preparamos pra você, este Renault Sandero Privilégio, é motor 1.6, é completão! Tá bem calçado de pneus, o ano é 2012, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa! Quer trocar de carro, mas tá sem dinheiro no bolso? Então vem pra cá, vem pra Melville Automóveis, porque aqui tem carros com parcelamento, na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa!